Salve família aqui do canal Popit Sports Galera para esta segunda-feira dia 20 de dezembro de 2021 Selecionei apenas 7 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí, deixando apenas o gostei, não custa nada Esse é uma interrolação Vamos partir agora com os palpites desta segunda-feira Beleza? A gente começa lá pela Grécia Superliga Jogo entre AEK contra Crete Esse jogo rola às 2h30 da tarde Galera, nesse jogo a gente não tem nem o que discutir, né? O time do AEK está super bem no campeonato Vem ali de 4 vitórias e 1 empate Pega o time do Crete Que de fato é bem inferior tecnicamente E já soma ali 3 partidas que não sabe o que é vencer Ou seja, está em uma sequência muito ruim E por conta disso A melhor opção aqui é a vitória do AEK Paga no ponto 36 Outra opção muito boa É jogo abaixo de 12 gols e meio Pagando ali 1 ponto 95 E um possível placar exato 2x0 para o time do AEK Beleza? Pulamos agora para Ares contra Ionicus Esse jogo rola também às 2h30 da tarde Nesse jogo, galera, eu vou me arriscar no time do Ares Tá certo que ele já vem ali De dois jogos que não sabe o que é vencer Só que o time do Ionicus, galera De fato, muito inferior tecnicamente, né? Era um time que disputava lá a segunda divisão Acabou aí subindo para a primeira divisão E com certeza, galera, deve ser um dos candidatos aí A cair novamente lá para a segunda divisão da Grécia Beleza? E o time do Ares jogando em casa com o apoio da torcida Dos últimos 5 jogos que ele fez Ele perdeu apenas 1 Né? Ou seja, dificilmente ele vai perder esse confronto jogando em casa Então, melhor opção Vitória do Ares Pagando ponto 40 Outra boa opção Jogo acima de 12 gols asiáticos Pagando ponto 56 E um possível placar exato 3x0 Para o time do Ares Beleza? Pulamos agora para a Alemanha Terceira divisão Jogo entre os Burgkicks Contra Munique 1860 Esse jogo rola às 3 horas da tarde Galera, jogo bom para o mercado de gols Né? Porque vejam aqui na classificação Né? O time do Usburgkicks Galera, tá numa situação muito ruim no campeonato Né? O vice-lanterna da competição E para ele só a vitória o interessa Se ele ainda quiser continuar sonhando aí com a queda para a 4ª divisão Né? O time do Usburgkicks Para ele só a vitória o interessa, né? Para tentar ali se afastar um pouco da zona do rebaixamento Né? E Acredito num jogo bom para gols Porque são dois times que ultimamente tanto marca gols Como também leva, né? Os últimos 5 jogos ali do Usburgkicks 3 bateu ambas Apenas 2 jogos não bateu E os últimos 5 jogos Do time do Munique 1860 São o que? 4 jogos batendo ambas Apenas Um jogo não batendo Né? Então melhor opção Ambas a equipe marca Pagando ali 1.66 Opção mais arriscada Dupla chance no time do Usburgkicks Pagando 1.72 Né? Porque tá muito pressionado E vai jogar em casa, né? Com o apoio do seu torcedor E um possível placar exato vai ser 2x1 Para o time do Usburgkicks Beleza? Pulamos agora para a Holanda Segunda divisão Jogo entre Jong Ajax Contra Helmond Esse jogo rola às 4 horas Da tarde Confronto que não tem discussão Né? O time do Jong Ajax Galera, tá fazendo um bom campeonato Vem ali De dois empates Três vitórias Né? E principalmente jogando em casa, né? Tem sido um time avassalador Jogando em casa O time dos últimos 5 jogos Que fez em casa Venceu ali 4 jogos E empatou apenas um Né? E o time do Helmond Esportes Muito inferior tecnicamente Né? E na classificação O momento do Jong Ajax É bem melhor, né? O time é o quinto colocado Então melhor opção Jong Ajax Para vencer em casa Pagando 1.33 Se você achar que tá pagando muito baixo E quiser dar uma forçada Pega o acima de 2 gols e meio Pagando 1.50 Beleza? E um possível placar exato 3x0 Para o time do Jong Ajax Beleza? Pulamos agora para Itália Série B Jogo entre Leste Contra Vicenza Esse jogo rola às 4h30 da tarde Nesse jogo, galera Acredito muito na vitória Do time do Leste Né? Porque é um time que Tem feito um bom campeonato Né? O time vem De 3 vitórias 1 empate E apenas 1 derrota Pega o time do Vicenza Que vem como? De 3 derrotas seguidas Né? Na classificação O momento do time do Leste É bem melhor Né? O time briga na parte de cima da tabela É o quarto colocado Diferente do time do Vicenza Galera Que tá sendo o pior time do campeonato Né? O time é o Lanterna Nesse exato momento Por conta disso A melhor opção aqui É a vitória Do time do Leste Pagando ponto 45 Outra boa opção Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ali 2.2 E um possível placar exato 2x0 Pro time do Leste Beleza? Pulamos agora Para a Espanha La Liga Jogo entre Levante Contra Valencia Esse jogo rola às 5h Da tarde Galera Nesse confronto Eu acredito muito Que o Valencia Não perde o jogo Né? Porque a sequência Do time do Levante Tá muito ruim Né? O time joga mal em casa Joga mal fora de casa Né? Não tem jeito Pra esse time do Levante Né? E diferente do time do Valencia Né? Que tem jogado bem ultimamente Vem de 2 empates E 3 vitórias Na classificação O time do Valencia Tá ocupando A oitava colocação Né? Querendo ali Entrar no G6 Já o time do Levante Galera Tá sendo o pior time Do campeonato Né? O Lanterna Nesse exato momento E por conta disso Vou de melhor opção Dupla chance Pro time do Valencia Paga no ponto 40 Outra opção muito boa É jogo de ambas marcas Pagando ali 1 ponto 75 Né? Já que o time do Levante Vai vir pra cima Com tudo Né? Porque Tá muito pressionado E ambas marcas Pode pintar perfeitamente Pagando no ponto 75 E um possível placar É 2 a 1 Pro time do Valencia Pro time do Valencia Beleza? Pra finalizar agora Lá na segunda divisão Da Espanha Jogo entre Lugo Contra Almeria Esse jogo rola As 5 horas Da tarde Galera Nesse jogo O time do Almeria Leva uma certa vantagem Porque tá fazendo Um bom campeonato Né? O time vem ali De 3 empates E 2 vitórias consecutivas O time do Lugo Galera Não tem jogado tão mal Porém É um time que Empata demais Né? O time vem ali De 4 empates E 1 derrota Né? Só que o desempenho Do Almeria Fora de casa É muito bom Né? Porque dos últimos 5 jogos Que o time fez Fora de casa Conseguiu o que? 3 vitórias E 2 empates Né? Na classificação Viva o melhor momento Né? O time do Almeria É o líder isolado Com 45 pontos E acredito muito Que ele não perde Aqui esse jogo Beleza? Então melhor opção Almeria Pra vencer fora Pagando ponto 60 Outra boa opção É jogo abaixo De 12 gols e meio Que nesse exato momento Tá pagando ponto 75 E um possível placar exato 2 a 0 Pro time do Almeria Beleza? E é isso Galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis Zebra Beleza? Vamos agora Com as possíveis Zebra Galera Que eu selecionei Pra vocês A primeira Lá pela Inglaterra Championship O time do Sheffield United Para surpreender O time do Forra Pagando ali 4.75 O time do Sheffield United Galera Tem feito Um bom campeonato Vem de 4 jogos Que não perde Tem jogado bem Ultimamente E por que não Ele não surpreender Fora de casa Pagando ali 4.75 Beleza? Próxima zebra Lá pela segunda divisão Do campeonato Holandês O time do Young Utrecht Para surpreender O time do Grafchapp Pagando ali 6 O time do Grafchapp Galera Começou aí A oscilar O time Há um tempo atrás Estava jogando bem Só que agora Não tem dado Para confiar E pode muito bem Ser surpreendido Ali pelo time Do Young Utrecht Até porque Ele já vem ali De uma surpresa Contra o time Do Real Monde Onde acabou perdendo E por que não O time do Young Utrecht Não surpreender Pagando 6 Beleza? Última zebra Lá na Romênia Liga 1 O time do Dinamo Bucureste Para surpreender O time do Faro Constanta Pagando ali 4.75 São dois times Que vem como? Jogando mal demais A gente não sabe Qual é o pior Dos dois E por que não O time do Dinamo Bucureste Não surpreende Jogando em casa Com o apoio Do seu torcedor Pagando ali 4.75 Beleza? Uma ótima zebra E um aviso Muito importante Viu família? Não vão investir Nessas zebras Porque o índice De acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza? E é isso As zebras Foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Beleza? Primeiro bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem o time do AECA Para vencer casa Pago no ponto 35 E o time do Ares Para vencer casa Pago no ponto 38 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta segunda Feira Beleza? E é isso E é isso E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando Aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso Galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou Do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui!